Cidade Maravilhosa Olha, ontem aqui tava muito bonito Mas hoje tá muito mais, tá demais Representando o rock'n'roll paulista Nós somos o backfield De braços abertos pro rock'n'roll Olha o capação do Fernando chegou atrasado Sem comentários Ô cara É pretensão demais dizer que eu não sou pário pra você E tua soberba faz com que eu me empenhe muito mais em te mostrar porquê Cheguei até aqui Pois não, rapaz Oi Opa, tudo bem? Como vai? Qualquer lugar é o lugar perfeito Se ninguém atrapalhar E a gente faz do nosso jeito O teu olhar Te entrega no ar nenhum Agora o rolê é no fico, hein? Vamos lá até reunião técnica Com todos Como vai ser a passagem de som e tudo mais O dia da pegada Banho Fica da louca que vai ser Só pode estar brincando aqui, cara Mas eu me levantei E mais que isso Eu prossegui E a gente faz de tudo Pra como é o momento ficar Não adianta palipar e ter a nota Com sempre a gente e papai não tem nada Quando ela conta, vira a volta De cara, eu nunca faço o seu tipo Sua na tela Uma perna na calçada Tropeção Quebrei meus dentes Da frente Na porta Tropeçar E da frente No prazo De cara Mas eu não vou passar Os tomados da tela Na casa do céu Você sabe Começar Que a mulher É a irmã Maria É o som Eu escondo Estrada Pra voltar Sua rosa Mãe Mãe Tira Na Ele é o rei As brilhete E quando abre a ponteira Se toda a fé acabar Eu vou me levantar Só pra provar Que sou mais forte Do que imaginei Eu me deixo 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 Primeira, fosse isso, foi a novela Primeira, sensateira E aí? B, bro, bicho, bicho, moleque A passagem de som hoje mostrou que a molecada que tá aí é uma molecada de qualidade O que você acha agora? Sensacional Com vocês, a banda Pride Band Chega a falar junto, quando a gente chegar Ninguém fica parado Eu quero ver você dançar Esqueça todo mundo, só finge que esqueça De tanto mal olhado E danse sem se preocupar Deixe que julguem, que falem Você não tem culpa Só se nasceu pra brilhar Inveja é fora, eu sei Fazer o que? Se ser feliz Às vezes incomoda alguém Dança até seu pé não aguentar Cante até sua voz sua De animal, só a banda de animal Deu, deu pra ver que tem banco Pesado na brilheira, fala aí Preparado pra amanhã? Preparadaço Sem mais selo Geringonça Califórnia Tupi Pela Harmônica Tipa Sátira Maria Bonita Carabujo MJ Não dá pra entender como alguém pode se incomodar Mamãe Tô sentindo falta do leitinho O que eu faço é esquecer toda essa merda Se liga nesse drogue Tu baixe o quarto a terra Vem cá Beijo Goda A Amor Muito Você não tem A Não tem Amor Então Eu vou Vem Man Você não tem Isso Que Que Man DVD de batimentos, DVD do celular, tá pegando os carinhos, um picado, um plato que me tomou, que foto, que tudo fica só. É melhor que sonhar, eu sei que o amor é uma coisa boa. É isso como o que eu vou fazer. Os camarins backstage da parada. Aqui é a entrada. Agora vai ser a nossa passagem. Isso aqui é os dias da semana do Fernando. Tem dia que ele quer sair desse jeito, aí tem dia que ele quer sair desse jeito, e tem dia que ele quer sair desse jeito, né? Fala de mim, mas olha com o que o cara dorme, velho. Oi, e aí? Tudo susto? Tudo susto, mas aquela ansiedade, consumindo o coração do Puck. É, mano, agora chegou a hora mais esperada por todos nós. Não, não chegou não. Chegou, já estamos a caminho. Vamos dar um abraço que o próximo vídeo é depois só. Hoje parece tão raro o amor acontecer. Assim tão leve e sincero, livre e sem nos prender. Levo comigo a certeza que o que é pra ser será O tempo vai mostrar Que só fica quem tem que ficar E a gente vai ficar Enquanto houver razão ou não pra se amar O que é isso, Jorge? O cara é igualzinho. Igualzinho a noite, certo? Preparado? Preparado? Na bomba agora. Hoje tá animal, uma galera bela, tocou um pouquinho de som pra mais nada. Não, não, não. 840 mil pessoas online, mano. Ei, como quer mais? Como quer? 840 mil pessoas online. O cara é que é muito profundo. Esse book, o bagulho é... É nóis. Olha o som dos dois aí. Porém, olha a cara aqui. Representando o rock'n'roll paulista. Nós somos o backfield. De braços abertos pro rock'n'roll. Vem! Ei! Ei! Vem comigo, vem! Vem! Ei! 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 Parece fechia, mas é mais propriedade. Todas as bandas que pisaram nesse palco nos últimos dias já são grandes vencedoras. Deixaram 1.100 outras bandas pra trás e milhões de outras também gostaram de estar aqui. Então já são grandes vencedoras. Todas. Passarmos de palco, por favor. Pelas 24 bandas que estiveram aqui no palco nos últimos anos. Obrigada a vocês, tá? Muito obrigada. E apesar de ser um concurso, o que a gente via lá atrás não era de forma alguma clima de competição. Era clima de amizade, de brodagem. Todo mundo se ajudando, como realmente a música deve ser. O pessoal canta uma música do Lorde. O pessoal nem me jacka aqui. Muito legal. Esse é o espírito que respala. Isso aí. Mas como uma tem que ser eleita com o E.B. Vamos lá. E finalmente, a banda vencedora do E.B. Festival de 2013 é... Bando Antiguera! E aí E aí E aí E aí Obrigado.